Essa semana nós conseguimos aprovar o projeto em segunda discussão, foi aprovado na última semana. Hoje na sessão nós aprovamos o projeto que diz respeito ao mês internacional de luta das mulheres. Porque nós temos dois problemas. Um, que as mulheres têm várias lutas já no decorrer de séculos em direitos, direitos de igualdade, direitos de salário igual, trabalho igual, contra a violência doméstica, contra a violência e os assédios. A intenção de criarmos um mês específico, um mês internacional de luta das mulheres, é para que tenha maior espaço para trazer à tona, trazer a discussão para essa casa de leis, para Sorocaba, quais são os problemas que as mulheres têm enfrentado. E daí eu digo rapidamente que há uns que têm discutido muito, que é sobre o feminicídio, que começa na violência doméstica em casa, onde é o nosso lugar mais seguro, deveria ser, mas onde tem 50% dos casos de violência, 50% dos casos onde as mulheres são mortas pelo fato de serem mulheres. E esse projeto, ele vem ampliar esse debate para dizer o quê? Olha, tem problema aí. Teve uma pesquisa recente que mostrou, teve um final de semana, que mostrou que cinco mulheres foram mortas do interior de São Paulo, foram mortas por feminicídio. No Brasil, esse dado é em torno de duas mulheres a cada duas horas são mortas por feminicídio. Nós tivemos em 24 horas no interior de São Paulo, cinco mulheres que foram mortas, inclusive uma de Sorocaba, que estava no Rio de Janeiro, que é a Patrícia Mithier. De 22 anos, jovem, como tantas mulheres estão tiradas aí do palco da vida, da sua vida, de tantas coisas podem construir, pelo fato da violência, ciúmes do namorado, rompimento de relacionamento, não aceitou. E daí tem esse fato aí, tem essa crueldade, que é a pessoa ser morta, a mulher ser morta por companheiro. Então, esse projeto é sobre o mês internacional das mulheres, ele vem organizar campanhas informativas, ele vem organizar debates na cidade, nessa Câmara também, que vem organizar várias audiências públicas, em vários temas, não só no tema, por exemplo, da violência sexual, violência doméstica, mas como que as mulheres estão enfrentando a violência na saúde, violência obstétrica. E daí eu abro um outro parênteses, que também eu apresentei um projeto, de uma lei que já existe em Sorocaba, que é a lei das doulas. As doulas, elas têm um trabalho de atender a mulher gestante, desde o início da gravidez até o final, dando suporte emocional, auxiliando com exercícios físicos, que facilitem até na hora do parto. E essa lei aprovada, ela vem da publicidade, para que obrigue, tem uma placa nos hospitais públicos, nos hospitais particulares, uma placa dizendo que é autorizada a entrada do acompanhante, para essa mulher gestante, companheira, alguém da família, companheira, mas também tem acompanhamento da doula, que é a pessoa que vem dando atendimento a essa mulher. Então, esses dois projetos são muito importantes para Sorocaba, principalmente para nós mulheres, que ele vem aí trazer mais espaços, lutar contra os vários tipos de violência que nós mulheres enfrentamos diariamente. Então, é importante, nós estamos divulgando através do Facebook, logo que for começar a ser implementado, a gente também vai fazer a divulgação e fazer no debate, que algumas discussões são muito específicas em relação às mulheres. Então, o nosso objetivo é trazer para essa Câmara vários projetos que venham debater aí problemas que nós mulheres enfrentamos diariamente.